Olá meus amores pessoal hoje eu tenho uma receita bem fácil e econômica vocês fazem na casa de vocês é o doce de abóbora em corte bora lá os ingredientes meus amores então meus amores tudo que vocês vão precisar de um quilo de abóbora né e você vai precisar de um quilo de açúcar e eu vou usar pessoal mais ou menos aqui é deve ser um mais que eu não medi né meus amores mais ou menos deve ser umas duas colheres de vinagre pessoal vocês não tiveram vinagre vocês podem botar o suco também suco do limão meus amores eu não tenho um suco do limão vou fazer com vinagre dá certo só bora lá então meus amores já cortei aqui já tá na minha panela meus amores aqui ó pessoal eu vou botar mais ou menos três copos de água pessoal pera aí eu vou botar agora água aqui três copos agora eu vou levar o fogo meus amores meus amores meu meu esposo tá botando aqui ó eu vou só botar a metade tá na metade tá meus amores que eu não gosto muito tá bom então aí eu vou mexer aqui eu vou botar o vinagre aqui agora meus amores eu vou aguardar aqui quando começar quando começar aqui é desmanchar eu mostro pra vocês então meus amores ainda não tá pronta ele não tá no ponto ainda não tá vendo senso amor olha tá vendo depois eu volto de novo mais uma vez para mostrar para vocês aí o processo e aí para vocês também meus amores eu eu botei uma pitada de sal pessoal que eu não gosto de muito muito doce né aí eu só fiz com a metade de um açúcar e botei uma pitada de sal pessoal que eu tava esquecendo de falar para vocês é opcional o meu pessoal o meu doce de abóbora pessoal eu vou botar coco ralado pessoal mas se vocês não quiser pessoal daquela forma ali já tá bom mas eu como eu gosto de um coco aí eu vou botar esse aqui então meus amores eu vou botar um saquinho de coco desse aqui pessoal então o o o o o o o E aí 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 Então, meus amores, o ponto é esse aqui, ó. Já começou a agarrar no panela, aí eu vou botar lá, meus amores. Então, meus amores, eu já untei aqui, tá? Meu tabuleiro. Aí, meus amores, como eu não tenho o formatinho, eu vou fazer com a colher. E aí 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 Então, meus amores, já tá pronto. Meus amores, quando vocês for colocar, pessoal, não bota assim junto igual eu, não. Então, eu botei junto mesmo, aí pessoal, eu vou levar à geladeira, né, quando estiver bem durinho, aí eu volto para mostrar para vocês o resultado, tá, meus amores? E também, pessoal, isso aqui é uma dica também para vocês aí, pessoal, que às vezes você está desempregado, não tem alguma opção, dá para vender esse doce aqui, pessoal, que as crianças adoram, pessoal, um docinho de abóbora com coco, é muito bom mesmo, pessoal, olha, muito bom mesmo, pessoal. É uma opção também, né, para as festinhas também, pessoal, vocês não estão sem uma graninha, não tem como comprar na distribuidora, tem como vocês fazerem caseiro, né, meus amores? Então, depois eu volto com vocês aí para mostrar o resultado. Então, meus amores, chegou a grande hora, meus amores, é, antes de eu mostrar, pessoal, é, já é outro dia, né, então, vou mostrar agora, pessoal, porque eu esqueci de mostrar para vocês e ir, então, bora lá, vou mostrar agora. Então, meus amores, ficou assim, tá, agora eu vou experimentar, né, meus amores? Vamos deixar de enrolação e vou provar, meus amores, tá escuro, né, vou provar essa delícia. Gente, ficou uma delícia, meus amores, eu sou suspeita de falar, pessoal, porque eu adoro o doce de abóbora com coco, é delicioso, meus amores. Bota aí nos comentários aí que vocês também gostam desse doce, pessoal, é um doce bem antigo, né, mas é, é um doce muito bom, pessoal. Bota aí nos comentários aí que eu vou querer saber se vocês também, na cidade de vocês também, vocês gostam de fazer desse doce também, meus amores. É um doce bem antigo, né, meus amores? Bota aí, eu quero saber de vocês também, se vocês também fazem dessa forma, também esse doce, pessoal. Bota aí, meus amores. Ah, meus amores, eu vi se vocês botam aí, ó, eu quero saber se vocês sabem de algum doce, é, algum doce finit, é, fit, né, fit, né, o light, daqueles doce light. Bota aí nos comentários também, se vocês também, na cidade de vocês, vocês curtem esses doce, se vocês gostam de doce, se vocês gostam de salgado. Bota aí, vocês gostam de doce ou salgado? Bota aí que eu vou querer saber. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês gostem. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês e até o próximo vídeo, meus amores.